Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos. Mais um vídeo para a abertura do nosso mercado hoje, dia 30 de 12 de 2020. Olha aí, é o último pregão do ano a princípio, o S&P 500. Levemente positivo, o Petróleo Brand Futuro, também positivo. Olha que retomada bonita, tem uma resistência aqui logo à frente. Vamos dar uma olhada no nosso mercado, esse aqui é o gráfico semanal 119,580. Pois bem, a depender do dia de hoje, quem sabe não batemos aqui a máxima do ano passado. Muito bom, que bom que você está por aí. Deixe logo seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todos, assim você não perde o nosso conteúdo. Tenha em mente que o nosso conteúdo é compartilhamento de saber e experiência, nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Se você vem até o nosso canal, vem para estudar. Se for até o mercado, vá de forma isenta e responsável. Tenha muito juízo, estude muito tempo antes de investir ou operar no mercado financeiro. Vamos juntos? Para você que acompanha o mercado, essa aqui foi uma correção por pânico, a máxima anterior, a mínima e a retomada. Essa linha aqui, dados de mercado, como você pode ver, está aqui igualando o topo, mas nós já ultrapassamos esse topo. Com esse candle, dê atenção no dia 29 do 12, sua abertura no 119,890, sua mínima no 119,705, mais a máxima, 120 mil pontos, 0,45. Espetacular! Para você que estuda ou opera o mini índice, no dia de ontem, deu para operar, nós tivemos tendência e tendência é muito bom. Quando você tem a média de 9, dá atenção a essa média aqui, olha aí, uma média de 9 na tela, é a média seguidora de tendência. Isso quer dizer que se está subindo, ela sobe, se está descendo, ela desce e ajuda quem é novato, novata no mercado. Se a média deita, você solta o mouse. Se ela tem direção, aí vale a pena fazer um estudo e procurar uma operação. Falar diretamente com quem estuda ou opera o mini índice. Se você viu a sua operação na tela, opere, você não viu? Fique de fora, ontem eu peguei a operação filezinho, fiz 120 pontos, mais nada, 120 pontos, subiu, me estopou com o meu stop acima do 0 a 0 e fez essa correção linda e eu fiquei de fora. Fez a correção, eu já estava de fora, fiquei, não acompanhei. O mercado desceu, tentou uma retomada, retestou um fundo. Reteste de fundo é minha operação? É minha operação. Lá no computador que eu opero, fiz uma operação a partir daqui, muito bonita. Quando ele tocou esse topo, eu subi o meu stop para proteger, desceu, me tirou no stop, acabou a minha operação. Foram as duas operações que eu fiz ontem. Eu não fiquei operando o dia todo, eu não fiz 30, 50, 100 operações em um dia de mercado. Eu opero aquilo que eu vejo na tela e é a minha operação. Não vi a minha operação, fico de fora. Se você der uma olhada no 10 minutos, está aqui uma operação que eu gosto de fazer. Como eu não estava de olho no 10 minutos, não peguei essa operação. Ontem no vídeo de fechamento, eu dei uma aula, matéria de mentoria. Então, se você opera, vá dar uma olhada. Aqui no canal dos 60 minutos, mantenha na sua segunda tela. Se pergunte antes de clicar, por que eu vou clicar? Você só perde dinheiro no mercado quando entra. Quando fica de fora, não perde nada. Então, se vai entrar, entre sabendo o que está fazendo. Se tem alguma dúvida, fique de fora. Petri 4 na tela, um papel que a gente operou bastante. Eu fiz avisos quanto a esse papel lá no fundo. E quem aproveitou para fazer um bom estudo, se deu muito bem. Petri 4, marvada, perversa, rompeu o LTB com o gap. Deixa de fora quem está esperando, mas deixou aqui um pivô. Fundo, topo, fundo mais alto, rompimento do topo. Rompimento do topo. A novato, novato, dá atenção, faz um bom estudo. E olha aí, quem fez a sua operação está muito positivo, muito feliz. Agora, Petri 4 tem um ponto de estudo, 28,45. Fique atento a esse ponto. Se quer colocar o papel na carteira ou operar, faça um bom estudo. E a pedido de vocês, Cielo, um papel que está dentro de uma lateralização, em correção. A coisa não está muito bonita, mas o pessoal gosta do papel, quer operar o papel. Eu, enquanto vejo o papel fazendo isso aqui, fico de fora. O meu ponto de estudo, 4,06. E por que não é o rompimento da lateralização? Olha aqui, é um ponto de guerra, já foi fundo, já foi topo. Tem que dar atenção a esse topo. Por isso, antes desse ponto, eu só observo o papel. Você, que tem tempo, gosta do papel, faça aí o seu bom estudo. RADL3, raia drogasil, o último rompimento. Eu operei esse papel e me deu o primeiro alvo, quase o segundo, tirando a segunda e a terceira parcial acima do stop, dando lucro à operação. Agora, nós temos uma nova LTB, um papel que fez correção e, quem sabe, faz um rompimento. Esse rompimento me desperta? Sim, com metas e limites. Vou ficar de olho nesse papel. Pede-se na tela, eu fiz um vídeo sobre esse papel e não coloquei o vídeo no ar. Quem sabe eu coloque aí no final de semana. Pois bem, você vê um papel fazendo retomada e uma área onde o papel não consegue vencer. Uma resistência forte. Começando do zero, parte 1 e começando do zero, parte 2. Lá no domb3.com.br você vai entender o porquê. Preste atenção, o papel fez correção, tocou um fundo fazendo retomada. Aqui, era uma operação de risco, linha verde é operação de risco. E aqui, um ponto de estudo. Para você que está de fora e quer fazer uma posição nesse papel, vale a pena um bom estudo com metas e limites, lembrando da dificuldade do papel em romper o ponto. Via varejo na tela, um papel com dificuldade de romper. Uma resistência que já foi suporte de relevância para muitas pessoas. Uma busca por informações. O herdeiro não sei o quê. O pior natal de não sei das quantas. Eu opero o gráfico. Aqui, tinha uma LTB. E rompimento de LTB, eu faço uma operação. É um papel em tendência de baixa no 60? É. Então, a operação é de risco. Se a operação é de risco, eu faço o quê? Opero com lucro, não opero com meu capital. Um exemplo, fiz uma operação e ganhei nessa operação R$ 1.000. Pego uma parte desse R$ 1.000 e faço uma operação de risco. Se der errado, eu vou perder 5% ou 6% dessa parte. Não tudo. Preste atenção. Eu falo em números pequenos aqui, para que todo mundo se sinta incluído. De mais a mais, quem tem 1, 2, 10 milhões, tem um consultor lá na sua corretora, pouco precisa do nosso canal. Então, eu trabalho com o meu foco em quem tem menos. Se você tem um pouco mais, entenda que eu tenho que dar atenção a quem tem menos. Vou sempre falar em números pequenos, mesmo que eu opere mais pesado que isso. Tasa 4 no diário, a sua linda subida, a sua correção. E agora, aqui, olha, brigando com a média de 21. Papel longe da média, você dá atenção e evita operar, novato. Dê atenção ao volume, prestou atenção à explosão do volume. E agora, olha aqui, a correção no volume. Dê atenção ao volume e o papel nos 60 minutos. Se você encontra nos 60 minutos um rompimento dessa lateralização com entrada de volume, você já começa a fazer o seu estudo. Se você acha um pivô de alta no 60, aí sim é a hora de dar atenção ao rompimento do pivô. Novato, novata, quem fica de fora não perde nada. Pato novo, não dá mergulho fundo. A guerreirinha me chamou no privado e perguntou, Dom, posso comprar a Mar 3? Preste atenção, guerreirinha. A Mar 3 fazendo correção. Nós temos uma LTB e temos um ponto de estudo nesse papel. O papel tocou um fundo, parece que está fazendo retomada. A LTB está aqui. Se você já sabe operar, cuida aí da sua operação. Esse ponto 7,48, você é mais prudente? Dê uma esticadinha aqui, pronto. Saia da agulha e espere o papel fazer aqui o seu movimento. Se ele rompe esse ponto, deixando um ponto onde você consegue colocar um stop, ótimo. Se ele rompe a LTB e você sabe operar a LTB, ótimo. Mas em caso de dúvidas, não faça nada. E uma aula para a guerreirinha. O papel tinha um ponto de estudo, veio aqui, recusou esse ponto de estudo, fez uma correção fundo mais baixo que o fundo anterior. Nessa hora, o ponto de estudo já não serve para mais nada. Tem uma LTB só para quem sabe operar a LTB. O papel faz um fundo, topo. Fundo mais alto, topo mais alto. Aqui nesse rompimento, o papel já desperta. Quem tem um pouco mais de conhecimento, sabe operar um rompimento de pivô no 60. Ficou de fora, quer pegar nesse ponto, acha mais prudente? O que o papel está fazendo? Topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. É tendência de alta no 60 e retomada. Se nesse ponto eu consigo colocar um stop, olha aí, de 5,5, abaixo do fundo. Esse aqui é o fundo, olha. Esse é o fundo que vai dar origem ao rompimento. Certo? Se eu consigo colocar um stop, vamos deixar essa linha aqui agora vermelha, para entender que é um stop. Se eu consigo fazer uma operação aqui no 7,49, colocando o stop de 5,5, que fica abaixo desse fundo, que deu origem ao rompimento, essa é a minha operação. Então, estude, porque aqui no canal você vai aprender tudo isso. E aprende de graça, é só dar atenção, acompanhar todos os vídeos do começo ao fim. Não pule nada. Pular etapas leva à base mal feita. Base mal feita leva a desmoronamento. Emiglu na tela, um papel em que nós estamos em uma operação, e essa operação até agora não andou 25,15. Não nos estopou, também não foi no alvo, é só aguardar. Um papel que faz topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. É um papel que está fazendo retomada, é um papel para o alto. Não importa a notícia que saia. Para mim, depois que eu entro nessa operação, eu só tenho aqui dois pontos a cuidar. O meu stop, o meu alvo. Foi no meu stop, por quê? Não me interessa. Foi no alvo, também não me interessa. Vou ganhar dinheiro em uma ponta e perder na outra, operando o mercado pelo gráfico. O resto fica de fora. Eu estava tendo uma conversa com o meu amigo Alexandre, gerentão do Banco do Brasil, e ele falou assim, Dom, eu fiquei de fora. Eu falei, rapaz, opere para aprender, não opere para ganhar dinheiro. Quando a pessoa começa no mercado, ela quer operar pelo dinheiro que tem, pela possibilidade, pelo poder que tem. E não funciona assim. Pelo menos não funcionou para mim. Eu fazia operações mentais e depois eu passei das operações mentais para operações de valores mínimos, onde eu perderia dinheiro que não ia me incomodar. Então, eram valores muito pequenos. Primeiro, eu passei muitos meses dizendo, eu compro aqui e anotava num caderno. Meu alvo é aqui, meu stop é aqui. Muitos meses. E aí, eu fui vendo que estava conseguindo ser consistente nessas operações sem colocar um centavo. Depois, eu passei a entrar em operações onde o meu stop era R$25, R$30. Então, eu entrava em operações no fracionado com um valor pequenininho. 5% de stop me dava R$25 de prejuízo ou R$30 se passasse um pouquinho. Esse é um dinheiro que não ia me falir. Então, eu fazia operações com esse valor de stop, preocupado em aprender e não em ganhar dinheiro. Quando dava certo, também dava um pouquinho só de dinheiro. Mas a satisfação de estar lendo e operando da maneira certa na maior parte das operações. 10 operações por vez para saber se estou fazendo de 5 a 7 positivas, que é um número excelente. Muito bom. Pense nisso. Comece a ver o mercado como aprendizado. Foque em ler e operar direito. Se você lê e opera direito, o dinheiro é consequência. Se você vai para o mercado focado em ganhar dinheiro, esquecendo a leitura e operacional, o mais provável é que você não consiga êxito. BID 4 no diário. O papel com preço longe da média de R$21. Nessa hora, eu só observo. Olha aqui nos 60 minutos. As linhas azuis que a gente colocou aqui. Essa linha azul, olha aí. Deu primeiro, segundo alvo. Dinheiro no bolsito. E essa última linha azul aqui, prestou atenção? Deu primeiro alvo. Você coloca o stop acima da entrada e cuida da sua operação. Pois bem, isso aqui é um padrão. Aprenda que o mercado trabalha com padrões e você vai se sair melhor. Você sabe o que aconteceu quando eu saí das operações mentais, onde eu só escrevia o ponto de entrada, o alvo e o stop e fui fazer as operações reais? Eu comecei a ser negativo. E sabe por quê? O emocional. Quando não tinha dinheiro envolvido, eu deixava o mercado se mover e ir no stop ou no alvo e pronto. Quando eu coloquei o dinheiro e via o mercado voltar ou ouvia notícias, eu ia lá e estopava tudo quase sempre no prejuízo antes do alvo ou antes do stop. E depois eu me arrependia porque algumas operações davam certo, outras errado. E no geral, as operações certas cobriam as erradas. Então, preste atenção, o emocional pode ser o seu pior inimigo. A dona Oi, Oi BR3 na tela e muita gente preocupada. Olha a mínima do papel com a correção de pânico junto com o mercado. A retomada, mais de 9%. Devolveu? Devolveu, mas está positivo a quase 6%. Então, se você está na sua operação, cuida da operação e não fique ouvindo notícias. Opere o gráfico, nada mais. E RBR3 no diário, e olha aqui. A média de 21 e olha onde foi o preço. Está distante da média de 21? Está. Deixou um sinal feio no dia de ontem? Deixou, mas tocou o topo do canal? Ficou longe da média e entregou quase tudo. Isso aqui é o seguinte. O papel abriu exatamente aqui nesse valor 8,20. Foi negativo, fez uma correção. Depois foi positivo e depois veio exatamente onde abriu. Só isso, mas nada. O sinal não é bom, mas precisa de confirmação. Preste atenção. Se esse papel volta a corrigir até o fundo do canal, existe algum problema? A meu ver, nenhum problema. É o que o papel está fazendo. Se depois ele toca o fundo do canal e volta a subir, excelente. São topos e fundos ascendentes. Está na sua operação? Cuida da sua operação? Metas e limites? Mais nada. Se você acha que o Dom deve continuar 2021 fazendo esses vídeos, coloca aí nos comentários que eu quero saber, ok? Muito obrigado por acompanhar esse conteúdo até aqui. Eu sou o Dom. Continuo segurando a escada do saber para que você possa acender ao conhecimento. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreva, clique no sino, marque todos, assim você não perde o nosso conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com todos. Suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Você ajuda muito o canal. O meu trabalho também ajuda as pessoas. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser.